A CIDADE NO BRASIL 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 BOM, PRA CERTAS PESSOAS SERIA UMA EVOLUÇÃO LEOPOLDO FUJA! FUJA ENQUANTO É TEMPO! JENNIFER E LEOPOLDO RUFFUS 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 Deixa o chip pra outro dia, beleza? Mas não pensa que vai escapar, não. Boris? Ai, Boris, deixa de brincadeira, vai! Ai, não! É o chip, não é? Boris, sou eu, seu amigo! Amigos não comem o cérebro um do outro! Oh, não! Não! Que destino cruel! Virar razão pros meus melhores amigos! E dois, eu jamais devoraria um cérebro de tão baixa qualidade quanto o seu! Ai, vocês estavam fingindo! Óbvio! Eu falei que essas teorias de conspiração são uma bobagem! Sim, uma hidratação e pati-curi. Você tem que me ajudar a salvar o Rufus. Só um segundo, sim? O que faz você pensar que eu vou perder o meu tempo te ajudando? Cuidado, marginal. Esse modelo ainda nem chegou às lojas. Eu recebi... Está bem, está bem. Eu ajudo, mas só porque eu quero. Eu tô... Eu tô cego. Agora sim eu tô cego. Oi, tem alguém aí? Rufus Antônios Valêncios III? O que você sabe sobre nós? Nós quem? Parece que ele posta bastante coisa nesse tal fórum de conspirações. A gravidade é um truque do governo para controlar a população. A terceira guerra mundial já aconteceu e acabou com a Terra. Vivemos numa biosfera em Marte. A gente nunca vai descobrir quem levou o Rufus. Meus sentimentos. Acho melhor você devolver meu celular para entrar em contato com o seu luto. Calma! Vamos ver em quais tópicos o Rufus postou mais respostas. Eu pensava que você não servia para nada. 108 mensagens sobre os chips de rastreamento. Temos baixa tolerância a mentirosos. E a lactose também. Mas isso não vem ao caso. Como você descobriu sobre nossos planos? Falam vocês que abriram buraco na camada de ozônio. Reptilianos do congresso que querem a supremacia do sangue frio? A aliança das senhoras reacionárias contra os desenhos animados? Esperem! Vocês não desenharam meu rosto nem a minha coleira nem a verrugua que eu tenho na minha... Ai, mamãezinha! É aqui o suposto laboratório avançado onde modificam os chips. Uhum. Aqui não tem nada. Vá embora. Hum, aposto que o Rufus acharia isso suspeito. O que você sabe sobre o chip? Ai, o chip? Eu ouvi dizer que transforma todo mundo em zumbi. Você não devia acreditar em tudo que lê. Afinal, o seu amigo Boris tem o chip e não virou zumbi. Não, só virou um chato. Mas numa coisa ele tem razão. Essas historinhas da Interpetnet são uma bobagem. Então, o que é esse lugar? E como vocês sabem o que ele me disse? Se isso não é uma conspiração, eu não sei o que é. Hum, então você é um espião. E sabe o que são espiões? Um problema. Dentrosos, dentrosos. Preciso lidar com um pequeno inconveniente. Mas não pense que terminamos. Eu voltarei. Opa, até mais tarde. Falou a liberar a porta. Falou a liberar a porta. Ah, moça. Eu já entendi. Boris! Vem, Rufus. A gente sabe onde é a saída. O que foi? Esqueceu de dizer tchau? Eu não posso ir. Como é que é? Obrigado por tentar me salvar, Boris. Não, pai. Rufus! Ele está em todos. E agora, vou me transformar em zumbi? Eu, eu não sei se consigo. Quer dizer, eu desmaio só de ver sangue. Não precisamos de chips para transformar os animais em zumbis. Já somos zumbis. Todos nós. Eu sei que eu preciso de um banho. Mas não exagera, né? Ah! Meu caro vira-lata. Não adianta chorar pelo amigo derramado. Os chips modificados vão servir para despertar os animais. Como assim? Eles vão fazer os animais domésticos se virarem contra seus donos. Assim, a natureza voltará a reinar sobre o mundo. Mas eu gosto do meu dono. E daí? Você não sabe o que é melhor para a sociedade. Nós sabemos. Qual é a graça? A minha coleira. É corda! É a arma absoluta do inimigo! Símbolo máximo da opressão! Tem um microfone escondido nela! Você acabou de ser transmitido para toda a Interpretinete! Emergência! Evacuar base! Nós voltaremos! Nós voltaremos! Evacuar base! Rufus! Você está bem? Eu estou ótimo! Vamos para casa! Ainda bem que acabou! Essa história de teoria da conspiração estava cansando a minha beleza! E aí? Vamos para casa! E aí